Oi, gurias! Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Adri e vou apresentar mais um dia um vídeo recheado de coisas lindas pra você, certo? Os nossos vídeos extras, no caso que eu estou apresentando, de terças e quintas eu faço os vídeos infantis, segunda, quarta e sexta eu faço os vídeos femininos e claro com algumas coisas masculinas também, certo? Bom, hoje, pra gente ter uma dinâmica legal nesse vídeo, pra descontrair, eu fiz uma brincadeira com vocês, certo? Pra quem estiver assistindo o meu vídeo hoje, né, eu coloquei um super brinco, olha só que lindo esse brinco, dentro dessa caixinha, tá? O brinde é o brinquinho, tá? Eu só usei em clima de Halloween, que a bruxa tá solta, né, gente? Coloquei esse brindezinho aqui dentro e atrás desse brinco tem uma palavra-chave, tá? Então, assim, no final do vídeo eu vou dizer qual que é a palavra que tá escrito ali dentro daquele brinco, tá, gente? E a primeira aqui no chat, ouvir a palavra que eu disser no final do vídeo, ganha esse lindo par de brincos, certo? Então, é uma dinâmica pra gente se interagir e descontrair um pouco nesse vídeo, certo? Então, eu vou começar a mostrar as peças, as peças que vocês gostarem, vocês mandem aqui em cima no ar, que tá aparecendo, certo? E a palavra-chave é no chat, tá, gente? A primeira que escrever no chat a palavra que eu vou divulgar no final desse vídeo, ganha esse lindo par de brincos, certo? Então, bora começar! Então, pra começar o nosso vídeo, eu separei esse lindo short, olha só, esse short, gente, ele é lindo, tá? Então, assim, pra quem ainda tá se planejando pra Natal, final de ano, olha, é um short coringa, porque assim, ó, dá pra te usar no ano novo, tá vendo que tá cheio de brilho? Ele é tipo um loreque, sabe? Ele é muito estiloso, esse short, gente. Ele tem 70, 80 de cintura, tá? Comprimento 39, quadril 104, 120, na etiqueta tá tamanho P e, gente, tá custando 39 reais, olha só, é muito lindo. Bem cara de Natal, ó, então, não deixa de ficar, de pedido é um short, ó, tá? Muito lindo. Outra pecinha super linda, olha, estampa floral, é essa linda blusa, olha só, o tecido dela é aquele tecido levezinho, gostoso e é muito cara de verão, né, gente? Olha só, pra quem é gordinha pode usar, quem é magrinha pode botar um cinto, ó, fica muito estiloso, tá? O código é 102, tá, gente? Ela tem 130 de busto, 77 de comprimento, 124 de cintura e tá custando 32 reais. Olha que linda essa blusinha, ó, bem cara de verão. É estampa tropical, né, gente, que a gente fala. Outro shorts, né, gente, shorts lindo é esse aqui, ó, ele tem uma corzinha tipo um laranjinha salmão, acho que a gente fala nessa corzinha, ele tá custando, gente, 35 reais. E as medidas dele são 60 a 90 de cintura, 41 de comprimento, 108 de quadril e na etiqueta tamanho P, mas assim, ele veste um PM, tá, gente? Olha só, ele é muito lindo, tá custando 35 reais. Olha que linda essa blusinha, gente, com detalhe aqui, ó, no braço, muito linda. E também aquele tecido gostoso, bem cara de verão, tá? Ela tem 90 de busto, 62 de quadril, tamanho P na etiqueta e 92 de cintura, tá, gente? E ela tá custando apenas 23 reais, olha só, muito linda ela. Outro shorts, muito cara de verão, esse rosinha bebê, ó, com amarração em cinto, tem um botãozinho aqui também. Tem tamanho P na etiqueta, mas também ele veste um PM, tá, gente? 80 de cintura, 110 de quadril, tamanho P na etiqueta, o código dele vai ser 105 e ele tá 45 reais. Esse é um shortinho mais socialzinho, né, gente, que dá pra te usar tanto dia a dia e tanto pra uma ocasião especial, né? Olha que fofura esse vestidinho, ó, com amarração aqui, muito lindinho, olha só. Ele é tamanho 90 a 110 de busto, 90 a 110 de cintura, tamanho PM, tá? Ele é da Maminê, a marca, e ele é 25 reais, gente. Olha só, ele tem essa estampa de rosinha, muito lindinho. Aqui eu tenho um outro shortinho, gente, listradinho, ó, azul marinho com branco, bem estiloso também. Ele tem o detalhe aqui e é de zíper, tá? Ele tem o tamanho 36 de comprimento, 72 de cintura, 100 a 110 de quadril e na esquerda tamanho 38. E ele tá custando 32 reais, gente, olha, muito linda. Bota uma camisetinha vermelhinha, olha, muito show, fica muito lindo. E essa blusa azul biquel, olha só, que estilo essa blusa, gente. Olha as pedrarias. Eu amo essa cor, gente. Azul biquel, né? Muito linda essa cor, bah? Muito linda, me apaixonei. Ela é tamanho GG na etiqueta, tá, gente? Ela tá, tem busto 106, cintura 100. E ela tá custando apenas 32 reais. E o código dela vai ser 108, gente, olha só, que linda essa... É tipo uma bata, né, a gente fala, né? Mas eu me apaixonei pelas pedrarias, muito linda. Olha que linda essa saia, gente, com a amarração aqui, ó. Ela é um azul, azul bebê, assim, bem bonita, sabe? Ela tem... Vamos ver aqui a etiqueta, que tá escondida, ela tá se escondendo de mim. Ela tem tamanho 40 na etiqueta, tá? Ela tem busto... Busto, né, gente? Saia não tem busto, né, Adriana? Desculpa aí, gente. Tem 76 de quadril, 76 de cintura e 98 de quadril. Olha só, ela é muito linda, muito estilosa, essa saia. E tá custando, gente, apenas 15 reais. Olha só, muito em conta essa saia. Esse casaco, essa jaqueta, na verdade, jaqueta jeans, olha que linda. Tem amarração aqui e ela também tem zíper, ó, gente. Ela é muito gostosa, não é aquele jeans grosso, sabe? Aquele jeans que dá pra te usar agora essa meia estação e no inverno com uma blusinha mais grossinha. Ela tem 106 de busto, 100 de cintura e 100 de quadril. É tamanho M na etiqueta. Ela é da marca Denim, tá? E ela tá custando, gente, 38 reais. Essa jaqueta tá dada, gente? Quem vai levar essa jaqueta linda, maravilhosa pra casa? É muito linda essa jaqueta. Acho que eu vou pegar pra mim, gente. Ela tem o código 110, tá, gente? Então, 38 reais, código 110. Muito linda essa jaqueta jeans. E olha essa blusa, gente. Muito estilosa essa blusa, tá? Ela tem abertura atrás, olha, com um zíper, detalhe de zíper. Muito, muito linda, tá? Ela é da Bobô, a marca, tá, gente? Ela tá custando 38 reais. Ela é muito gostosa o material, muito bom o acabamento dela, sabe? Ela tem tipo um cirrê aqui na frente, ó. Que deixa ela mais estilosa. E mais pra uma ocasião especial também, né, gente? Ela tá custando 38 reais. O código dela é 111. Ela tem 90 a 110 de busto. 88 a 100 de cintura, tá, gente? Na etiqueta, tamanho P. Mas, olha, eu visto um M e um G. E ela daria tranquilamente mesmo. Olha só, ela é muito linda. Com uma saia, gente, ó. Mega estúdio. Até com essa saia, olha, gente. Olha uma composição perfeita. Um mufzinho, ó. Pronto pra sair. Olha só essa saia. Muito linda, né? Olha, essa saia aqui, ela tem as medidas. 76 de quadril, 50 de comprimento. E ela é tamanho 42 na etiqueta. Ela vai ser o código 112. E ela tá custando 25 reais, gente. Muito barata, olha só. E muito linda, né? Gente, outra blusinha linda é essa cor, ó. Uma cor mostarda. Com esse detalhe aqui no meio, olha. Ela tá custando 35 reais. Ela tem um tamanho P na etiqueta. Mas, ó, eu uso o MG, ó. Ela daria em mim também, olha só. Ela tem 100 a 120 de busto. E 90 a 110 de cintura, tá, gente? Ela vai ser o código 113. E 35 reais. Essa calça aqui, mega estilosa também, em verde, cheio de xadrez, assim, né? Ela tem o código 114. Ela é tamanho M na etiqueta. 62 a 84 de cintura. 80 a 100 de quadril. E ela tá custando, gente, 25 reais. Olha que linda essa calça. E esse blazer, gente, eu amei esse blazer, sério. Olha, muito lindo. Eu sou a louca pelo blazer, mas olha, esse blazer tá muito lindo. Ele é tamanho M na etiqueta, tá? Ele tem 100 de busto, 84 de cintura, gente. E o código vai ser 115. E, gente, 32 reais. Olha só. Esse blazer, mega lindo. Muito Barbie, né? Essa calça também, muito estilosa, gente. Ó, verde, com detalhe com cinto, tá? Ela é tamanho P na etiqueta. Tem cintura 76, 99 o comprimento dela. 100 de quadril. E ela vai ser o código 116. Ela é nova, tá, gente? Com a etiqueta. E tá custando 49 reais, gente. Olha que lindo esse verde. Muito cara de verão também. E é uma calça levinha, né? Então, tu consegue jogar ela no verão, no inverno. Então, qualquer estação tá na moda, né, gente? Esse cardigan, eu sou apaixonada. Você não serviu em mim, gente, porque senão eu tinha levado ele pra casa. Porque é a minha cara. Eu adoro esse casaquinho de vó, que eu digo. Casaquinho de vó é a cara da área. Olha só, ele é rosa, com os detalhes azuis florais. Ele é tamanho PP na etiqueta. Ele tem 90 a 110 de busto. De 60 a 90 de cintura. E ele tá custando apenas 30 reais. Olha que lindo. Ai, eu adoro esse casaco em vó. Pena que não serviu na área, porque na área eu tinha levado essa calça. Essa calça linda, que daria perfeitamente pra compor um look, olha, com esse cardigan. Olha só, muito lindo. Então, dica, pra quem pegar o cardigan já leva a calça junto, né? Olha só essa calça. Também com o mesmo detalhe com o cinto, tá? Ela tem 78 de cintura, 101 de comprimento e 100 de quadril. Na etiqueta tá tamanho M, tá, gente? Gente, o código dela vai ser 118 e ela tá apenas 49 reais. Essa calça também é muito estilosa. E ela dá pra usar em qualquer ocasião. Dia a dia, numa ocasião especial. E o tecido também, tanto inverno, tanto verão, tu tá usando ela, né, gente? Porque às vezes, se tu para pra pensar, às vezes a gente pega umas roupas assim, aleatórias, daquela força de comprar, né? Que, tipo, você usa uma vez e daí fica parado lá no nosso roupeiro. A gente não consegue usar mais de uma vez, né? Porque é só com uma ocasião talvez especial. E essas calças assim, tu consegue usar geral, né, gente? Então, é ótimo. Custo-benefício, né? Bom, bonito e barato. Olha só. Outro. A gente fala, tipo, vestido, tá? Ele tá vestido na etiqueta. Mas pra quem gosta de usar, tipo, uma sobreleg, né? Também é lindo. Mas, olha, eu penso nele, o vestido azul, olha, tem até aqui um colar. Vou mostrar pra você. Olha que chique que ficaria se a gente fuzesse, né, um colar. Olha que elegante que ia ficar. Ou até mesmo se a gente jogasse ele com um cinto dourado aqui na cintura. Olha. Lindo. Dia a dia, então, em uma ocasião especial. Ele tá custando 38 reais, gente. Ele é tamanho M na etiqueta. Ele é um azul biquel lindo, lindo, lindo. Ele tem o código 119, 92 de busto, 72 a 96 de cintura e 102 de quadril. E ele é novo com a etiqueta, gente. Tá custando 38 reais. Ele é muito lindo. E eu me apaixonei. Ele é muito gostoso também, o tecidinho, sabe? Muito levezinho. Essa calça também, olha, muito gostosa. Pra quem gosta de usar em casa, essas calças que eu digo, eu gosto de andar de pijama em casa, né? Então tem muita gente que também. Então, essa calça é estilo pijama, gente. Tu tá bem vestida, chegou, gente, tu não tá de pijama, né? Tu tá com uma calça linda, maravilhosa. Olha só os atalhos dela. É um azul marinho com umas flores com esse azul verde, assim, né? Eu amo essa cor. Então, ela tem 95 de, desculpa, 120 de quadril, 70 a 100 de cintura, tá, gente? Ela vai ser o código 120 e ela tá custando apenas 19 reais. Olha só, com uma regatinha branca, linda fica. E lembre-se, lembre-se que a Adri hoje tem surpresa pra você, né? Eu vou sortear esse lindo par de brincos, olha só, muito lindo. E no final desse vídeo, eu vou estar dizendo qual que é a palavra, tchan, tchararam, que está escrita aqui atrás nesse cartãozinho. E a primeira que no chat escrever a palavra que eu vou divulgar no final, ganha esse brinco, tá certo? Em especial, a semana do dia das bruxas. Então, bora continuar. Esse outro vestido, olha, gente, lindo, mostarda, também, como eu falei na peça anterior. Dá pra te jogar um cintinho dourado aqui e tá super bem o vestido. Olha o detalhe atrás. Muito lindo. Ela tem o tamanho G4, tá? O código vai ser 121, o busto é 116 por 140. Cintura 120 por 150 e quadril 150 por 180. Na etiqueta tá G4, tá, gente? Mas pra quem gosta de usar mais soltinho, também fica lindo, 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 tá? E ela tá custando apenas 59 reais. Olha que peça linda. E agora eu tenho essa regatinha mega linda, olha, com detalhes em lantejolas. Ela tem as costas nadador, tá? Ela tá custando 23 reais, gente. Na etiqueta tamanho L, tá? Eu acho que é uma importada, essa blusinha. Mega estilosa. Nest Level, nome da marca, gente. E ela tem 90 a 110 de busto. 84 a 104 de cintura. E tá custando 23 reais, gente. Olha que linda essa blusinha pra usar no verão, pra quem faz academia. Então, ó, é aquele tecido bem levezinho. E no embalo da academia, essa leg suplex. Olha, gente. É aquele suplex bem gostoso, sabe? Ele é da marca Sherman Fitness. Fitness, ela tá custando apenas 20 reais. Na etiqueta, ela tá tamanho M. Ela é de 60 a 80 de cintura e a 80 a 100 de quadril, tá? 20 reais, gente. Olha que linda, ó, pra usar essa regatinha. Mega combinação, né? E no outro achadinho, que eu acho fofo demais, é esse vestidinho. Olha que lindo esse vestidinho, gente. Ele é verdinho, com detalhe aqui, ó, em renda. E estampa floral rosinha BB. Ele tá muito lindo. Ele é tamanho M na etiqueta. Tem o busto 90, cintura 74 e quadril 110. Ele tá custando 34 reais. E o código dele vai ser 124. Muito lindo. E essa saia, gente, diva, olha só que linda essa saia. Com amarração em cordão aqui na cintura. Ela tem os detalhes em botões. Ela é na cor bege. Também é uma peça coringa, que tu pode usar com qualquer blusinha. Tá bem vestida, né? Ela tem 102 de cintura. E ela é tamanho 48 na etiqueta. Ela é uma peça nova com a etiqueta e tá custando 69 reais. Olha que linda. E agora, esse vestido, gente. Olha que lindo esse vestido. Ele é um verde limão, hein? Olha só. Ele é muito lindo. Eu amei essa cor. Bem cara de verão, né? Também dá pra usar na semana do Natal, né? Pra quem gosta. Verde, né, gente? Ele é tamanho P na etiqueta, 90 de busto, 80 de cintura e 96 de quadril. Ele tá custando 79 reais. Ele é novo, tá? É uma peça nova. E ele vai ser o código 126. Muito lindo. E agora eu separei pras nossos queridos maridos, filhos, né? Genros. Pra aquele presentinho, né? Que tu gosta de dar. Essa camisa linda, gente, ó. Ela é tamanho GG na etiqueta. Ela é vermelha com o simbolozinho da Nike. Ela é uma camiseta nova, tá, gente? Ela tem 120 a 140 de busto. 110 a 130 de quadril, tá? Ela tem o código 127 e ela vai custar 35 reais. Outra camiseta que eu separei pra vocês. Ela é muito linda. Ela é da MR. Ela é tamanho G na etiqueta. Ela tem 106 a 130 de busto. 110 a 126 de quadril. Tamanho G. Vai ser o código 128. E ela tá custando apenas 25 reais. É muito linda. Uma outra camiseta vermelha, ó, gente. Só que, porém, essa é tamanho M. Ela tá nova com a etiqueta, né? Ela tem 106 a 116 de busto. E 96 a 116 de cintura. Código 129, 35 reais. Outra camiseta que eu tenho é essa linda preta da Hugo Boss, tá? Ela é tamanho GG na etiqueta. 116 a 122 de busto, tá? 110 a 118 de cintura. Código 130 e ela também vai custar 35 reais, tá? Essas foram as peças que eu separei, então, no vídeo de hoje pra vocês. Estão lindas, né, gente? Não dá pra perder. Muito lindas. E lembrando, né, gente? A cada 200 reais em compras... Ah, eu comprei só 100 hoje. Eu vou participar desse sorteio? Sim, amiga. Se você comprar hoje 100, amanhã 100, junto dos 200, vale um cupom, tá? Então, é acumulativo. Tu vai comprando ao longo do mês de outubro. E ali no final de outubro ou início de novembro a gente vai estar fazendo o sorteio. A cada 200 reais em compras, tu tá concorrendo a essas duas super bolsas em couro legítimo, gente. Olha que linda essa bolsa. Meu Deus, olha só. Muito linda, né? Eu amei essa bolsa. E essa azul, então, ó, tipo um malão, né? A gente sempre precisa de um malão, né? Pra carregar tudo, assim, pra viagem, né? Então, ela é super linda. Então, pra quem assistiu o meu vídeo desde o começo, eu falei sobre um sorteio que eu vou fazer nesse vídeo de hoje. Então, vai ser sorteado esse brinco pra primeira guria que colocar lá no chat a palavra que está atrás desse brinco. Então, agora, eu vou divulgar qual é a palavra. Olha, gente, dá pra ver? Bruxa. Então, a primeira que escrever no chat e assistir até o final do meu vídeo, escrever bruxa, vai estar ganhando essa linda argola dourada aqui, ó, de presente, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha explicado da forma correta o vídeo, né? Porque eu sou meio estabanada, né? Nova aqui. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!